Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa batalha de capas. Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e nesse vídeo nós vamos fazer uma batalha de capas. Ou seja, nós vamos escolher as nossas capas favoritas. Lembrando que assim que for aparecendo todas as capas, vai ter uma enquete aqui nos cards pra você escolher a sua favorita. Então vamos começar porque tem umas capas que eu estou já indecisa antes de começar esse vídeo. O primeiro livro que vai entrar nessa batalha é Um Caminho para a Liberdade. E eu vou abrir um parênteses aqui porque esse livro, ele é meio que um divisor de águas ali pra Jojo, tá? Se você gostou muito das histórias dela, você vai amar esse livro. Se você não gostou de nenhuma história dela até hoje, lê esse livro. Eu tô colocando as minhas mãos no fogo por esse livro, pra você ter ideia. Basicamente eu tô tipo mãe de pet, sabe? Quando mãe de pet quer mostrar a foto do filho e quer uma oportunidade pra mostrar a foto do bichinho, eu tô assim com esse livro. Qualquer oportunidade eu tô falando desse livro. E a gente teve essa capa aqui que também foi lançada no Brasil e particularmente é a minha favorita. Eu gosto muito de azul. Eu acho que é uma capa muito, muito bonita, muito bem trabalhada. Mas a gente também tem essa capa aqui que ela conta um pouco mais da história. Essa história se passa ali numa região mais montanhosa, onde pessoas precisam passar por muitas regiões difíceis pra entregar os livros. Então eu acho que essa capa aqui conta mais a história, mostra um pouco do que a gente vai encontrar. Porém, entretanto, todavia eu fico com essa capa aqui. Lembrando que a enquete já está rolando, ela vai aparecer aqui pra você. Então vota na sua capa favorita. O segundo livro da batalha é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse também foi um dos meus favoritos do ano. E eu também tô falando dele a qualquer momento, assim, que eu tenho uma oportunidade, tá? E ele foi lançado no Brasil com essa capa aqui, que eu particularmente não gostei tanto. E a capa original dele é essa daqui, que eu gosto muito mais. Obrigada, polícia! Vai lá pegar uns bandidos. E assim, eu não entendi muito bem por que a editora Paralela trocou a capa, porque eles mantiveram a capa de Daisy Jones and the Six, que é da mesma autora, mas acabaram mudando essa capa aqui. Então eu fico com a original dela e não com a que foi lançada no Brasil. E você? Nossa terceira batalha é com o livro que nós tivemos adaptação recentemente. Mas eu não gostei tanto da adaptação assim não, viu? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei, a diferença do livro pro filme, o link vai estar aqui no box de descrição, que é Deixa a Neve Cair. E nós temos essa capa que foi lançada há bastante tempo atrás. E eu gosto muito dela, ela vai direto ao ponto pra contar a história que provavelmente a gente vai encontrar no livro. E agora a gente tem a capa do filme. Talvez quem gostou muito do filme vai se identificar mais com essa capa aqui, mas eu continuo com esta capa aqui, a antiga, porque eu gosto muito dela. Como eu disse, eu preferi o livro que o filme. A nossa quarta batalha é com um dos lançamentos que a gente tem esse mês da Dark Side Books, que é Seres Mágicos e Histórias Sombrias. E nesse livro nós temos 27 histórias com Seres Mágicos e Histórias Sombrias, onde vários autores toparam esse desafio de criar essas histórias, além do Neo Gamer. E eu gostei muito da capa que a Dark Side lançou. Eu acho que é uma capa que ela traz muito mais detalhes do que só colocar talvez o título do livro na capa, sabe? Vai muito além. E eu particularmente gosto muito do trabalho gráfico da Dark Side Books. Eu acho que é revolucionário, assim. É bonito de se ver, é bonito de você ter na sua estante, sabe? Eu acho muito, muito bonito mesmo. E a capa original é esta daqui. Eu acho que ela até conta o que você vai encontrar na história, mas é uma capa que quando você olha essa daqui, você pensa, caraca! E aí quando você olha essa daqui, você pensa, hum... Então assim, eu fiquei meio dividida, apesar de gostar muito da capa da Dark Side Books. Eu acho que a simplicidade dessa daqui também fala bastante coisa pra gente. E a nossa última batalha é com Mulherzinhas. Com a nova adaptação vindo agora em dezembro, provavelmente surgirão outras edições desse livro. Então se você coleciona, prepara o seu bolso aí. Eu acabei separando as duas edições mais recentes desse livro, que é da Zahar e a outra é da editora Planeta. E quando a gente olha as capas, elas são muito parecidas, porque o conceito é o mesmo. Falar das Irmãs March e destacar isso nas capas, né? Mas ainda assim, eu acho que eu fico com a capa da Zahar, porque parece um pouco mais madura, né? Apesar do livro ser infanto-juvenil e é uma história incrível. Se você ainda não leu, leia. E aí, qual dessas duas capas você escolhe? Você decide. Antes de você ir embora, deixa aqui nos comentários quais livros você gostaria de colocar aí nessa batalha de capas, porque eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!